Porque, na verdade, às vezes eu vejo as pessoas preocupadas com o quarteirão que a Rússia tomou em Abdívica ou em Bakhmut. Pô, gente, nós estamos falando de uma transformação de mundo. Eu falo sempre isso, desde a tomada de Constantinopla, que não se viu um negócio assim. Uma mudança avassaladora, essa que é a verdade. Mas, né, a gente tem que, de vez em quando, olhar o miolo da coisa. Eu queria saber o seguinte, na visão do senhor hoje, como é que está a situação da Ucrânia? O painel geral, como o Coutinho, que conhece a Rússia, conhece a Ucrânia, foi adido militar lá, que é um cargo, assim, você tem uma percepção do país simplesmente fantástica, tá? Como é que o senhor está vendo tudo isso? Qual a sua visão geral? Olha, eu, fruto da minha experiência aí, inclusive eu tenho diversos amigos ucranianos, e, assim, venho acompanhando a situação da Ucrânia, talvez até antes da situação da Rússia eu já acompanhava a situação da Ucrânia, porque quando nessa missão em Angola que eu tive, né, na missão de paz em Angola, eu fiquei quatro meses numa unidade ucraniana, fiquei alojado dentro de uma unidade ucraniana, e aprendi, conheci muita gente, conheci o espírito do militar ucraniano, e isso eu estou falando de 1996, ou seja, a União Soviética acabou em 91, né, dezembro de 91, então, assim, eu praticamente estava numa unidade soviética, mas era ucraniana. Isso me... e a partir daí eu fiquei muito interessado nas questões relativas à Ucrânia, depois também nas questões relativas à Rússia, e fui adido na Rússia. A minha impressão, hoje, em relação ao que está acontecendo na Ucrânia, é, lógico, a Ucrânia é um país muito dividido, muito dividido, né, então, assim, isso tem algumas implicações importantes, essa heterogeneidade do povo ucraniano, né, e quem conhece um pouco mais da história da Ucrânia sabe que essa Ucrânia que nós temos hoje em dia é produto da União Soviética, essa Ucrânia que terminou, quando do fim da União Soviética, a Ucrânia que existia naquele momento, já incorporando ali a Crimea, por exemplo, e outras áreas, ela foi fruto da União Soviética. Antes da União Soviética, a Ucrânia era totalmente diferente, e se formos recuando mais ainda no tempo, ela foi incorporando, na época ali de Catarina Grande, foi incorporando áreas, e foi se conformando nessa estrutura. Então, a consequência disso é interessante a gente levar para esse campo da política até. A Ucrânia, ela é um Estado unitário, diferente da Rússia, que é uma federação. Então, as questões nacionais na Ucrânia são muito sensíveis, muito mais sensíveis do que na Rússia, por exemplo, porque na Rússia, por ser uma federação, ela dá diferentes graus de autonomia, ele dá, vamos dizer assim, ele trata, é uma característica da federação. O Estado unitário, ele não tem essa margem de manobra. Então, por exemplo, quando começaram aquele processo de paz ali, de Minsk, a partir de 2014, quando houve a derrubada do Yanukovych, e toda a ocupação da Crimea pela Rússia, e aí a guerra do Dombássio começou, e aí houve o processo de Minsk. E aí, um dos pleitos que havia era dar mais autonomia para Dombássio e Lugansk. Mas, vejam, a Ucrânia é um Estado unitário, então essas coisas são muito complexas lá.